Hoje, quinta-feira, bom dia pra vocês, tá? Tá começando mais um dia, né, gente? Um dia chuvoso, fresquinho, e eu vou fazer mais um vídeo. Estamos indo pra São Paulo. Vou buscar os queijos e vou gravar alguma coisa pra vocês, tá? Pra ficar fazendo uma novidade, né, gente? Então, é isso aí, galera. E você que tá me assistindo, já quer isso pra você deixar o seu joinha e se inscrever no meu canal, tá? Faça isso, vai estar me ajudando, meu canal vai crescer e eu vou ficar feliz, vou fazer vídeos lindos pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vamos com a gente, tá? Então, é um abraço pra você que já está aí no meu canal, tá? Então, já tem coisas no dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oi, cadê o neném de vovó? Mas tá bonito demais essa criança. Tá muito lindo. Vovó quer ver você tomando esse tetê, viu? Mamãe é safada, tá dando tetê escondido de vovó, né? Vovó nem viu essa criança tomando mamadeira. E vovó quer ver, hein? Porque vovó sabe que mamadeira vai deixar meu neném bem gordinho, né? Tem que tomar tudo. Tchau. 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 hora do lanche no carro gente abri o chocotone e já tô terminando de comer olha só que delícia aí mandei a Fernanda ir lá muito bom muito bom esse chocotone até para lamber os dedos pessoal se a pessoa levar os dois tá eu venho tudo com 400 tá esse passador e ginizador e mais um ventilador tá tudo novo tudo encaixa tudo fechadinho tudo arrumadinho tá bom tá aqui esperando para pegar o queijo comendo chocotone no carro aí que você vê a necessidade né da pessoa tratando o lixo para reciclar para conseguir o alimento ele vai juntar as misérias para conseguir chegar a um quilo de alimento ele vai ter que juntar muito lixo você vê como que é a situação e a gente tem tanto e às vezes ainda fala assim e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O monotrilho, gente. Olha que lindo. Eu acho lindo. Dá uma paisagem assim diferente, né? Tchau, tchau. Olha o monotrilho, que legal. Olha o trem, gente. Que chique, tá vendo? Eita, nós. O trânsito hoje está assim, gente. Saímos de São Paulo, 8h30, já são 9h24 e ainda estamos aqui no caminho. E vai demorar pelo jeito. Olha onde estão essas filas. Olha atrás da gente, na frente da gente. Olha só, gente, quanto carro atrás. Tá vendo? Dá pra ver. Então, a fila tá na frente, tá atrás e a gente tá no meio. Mas vamos que vamos, né? Então, dá pra vocês verem aí, lá atrás, a fila de carro. Atrás do nosso carro. Adão Reze, Sorocaba. Aqui está a lista de Adão Reze, perto de Sorocaba. Posso nem dormir nesse trânsito, gente. Dei uma cochilada e acordei. Barulho de buzina. 9h35, a gente vai chegar a mais de 10 horas. Olha o meu, né? Acordei agora, gente. Estava dormindo um pouquinho. Vou com a perna pra cima porque eu ainda vou trabalhar, né? Aí agora eu resolvi fazer isso. Antes de alçar um pouco, eu vou ficar muito cansada. Depois que eu vou arrumar a loja, fazer almoço. Bastante coisa pra fazer. Graças a Deus, gente. Olha só. 10h34. Essa hora que a gente tá chegando. Saindo de casa 5 da manhã pra chegar agora. Com a mercadoria pra loja, os queijos. Pensativo. Eu tava dormindo, acordei agora. Eu vim assim, ó. De perna pra cima. Uma hora que eu abaixei minhas pernas aqui. Colocar o tênis e trabalhar, né? Então, tá aí, ó. Como está a vila. Bem sossegada, pelo jeito. O pessoal já tá montando as barracas. Uma barraquinha aqui, outra ali. Curva sem semente. Laranja, 10 reais. O pacote, olha que barato. Ainda existe isso? Aonde? Nossa. Sei que não existia mais esse tipo de coisa. Mas, então, é isso aí, gente. Vou colocar o tênis, porque daqui a pouco tem que descer do carro e correr. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Estamos chegando na loja, gente, 10h44. Olha só o trânsito como estava hoje. Nossa, graças a Deus que chegamos. Se é hora de abrir a loja, né? Olha aí como está o movimento aqui. Então é isso aí, gente. Chegamos na nossa loja. Aí, gente, ficou assim a geladeira com os queijos que a gente trouxe de São Paulo. E agora, bora trabalhar, né? E vocês que estão aí assistindo, se inscrevam no meu canal. E deixe seu joinha e faz um comentário também. Tá bom? Beijo! Tchau.